Música Leia a matéria do exame seguro trimestral. Obrigado, professor Cira. Vou falar a matéria do primeiro trimestral do estudante do exame. A matéria do exame seguro trimestral do exame. A matéria do ensino aprendizagem. Obrigado, professor Cira. Vou falar a matéria do primeiro período, vou falar a matéria do exame para o estudante Cira. Vou falar a matéria do exame para o estudante Cira, vou falar a matéria do exame para a matéria do exame. Primeiro período não é o materi do exame. Então, para a matéria, segundo período, terceiro período, a minha filha é professor também. Professor foi contratado para o Estado das Asas Jóx game. Então, a minha filha é a ciência e tecnologia, a minha filha é a matemática. A minha filha é o diretor McClory. Como foi a minha filha é o diretor, a minha filha é a matemática. Não vou falar a minha filha é a escola Celuca. Então, a minha filha é a língua matemática, a minha filha. Então, a minha filha é a língua portuguesa. é necessário para a minha filha, onde a minha filha já está fazendo o português. Eu sou a pessoa que sou a pessoa que estava fazendo o português. A ideia é que eu sou a pessoa que é um professor, mas a pessoa que disse que não era nada, eu sou a pessoa que estava fazendo a mim. Por isso, o que eu sou a pessoa, será que seja o professor da cultura? Enquanto isso, a pessoa que está fazendo o professor, e o professor, só que ela está fazendo isso, então a pessoa que está fazendo valor, que os estudantes já está fazendo Estudantes não têm atividades de estudo e não têm valor de educação. Então, vocês calculam, vocês calculam o valor de exames. Vocês calculam o valor de exames, vocês calculam o valor de educação. Diretor Secundário Geral do Ministério da Educação, Diretor Serviço de Educação do Município, Diretor da Escola Sira, mas o Dirizente do Ministério do FUFIR, o ensalo de gestão da Escola Sira-nebê, mas que lá iria professor. O problema, menos professores da Escola Secundária Geral do Técnico e Vocacional, Território Nacional, da União, Ministro da Educação, e do curso de Direção Secundária Geral do Técnico e Vocacional, se dá para o recrutamento para professores, também se dá para a revelação de dados para o quadro pessoal, cada escola sira e município roto. Lamberto da Silva, Ziamen.